A questão número 11 é para você calcular a altura de uma pilha de papéis. Olha aqui, na papelaria Brick Escola, os pacotes com 500 folhas de papel são armazenados em pilhas de 80 pacotes dispostos verticalmente. Papel aberto, hein? Sabendo que cada folha tem espessura de 0,1 milímetro e que a espessura do papel utilizado para embrulhar cada pacote é 1 milímetro, podemos afirmar que esta pilha de pacote de papel, e aqui tem perguntas a respeito da altura da pilha, né? Poderia ser feita em uma sala com altura de 3 metros, não caberia em uma sala com altura menor que 5 metros, não ultrapassa 3 metros e meio de altura, possui uma altura compreendida entre 3,6 e 4 metros, possui mais de 4 metros de altura. Olha aqui. Vamos desenhar essa pilha de pacote de papel? Olha aqui. Cada pacote desse tem 500 folhas. 500 folhas. Quanto que vale a espessura desse pacote? É 500 vezes a espessura de uma folha de papel, né? São 500 vezes a espessura. Quanto que é a espessura de uma folha de papel aqui? Ele falou que é... Cada folha tem espessura de 0,1 milímetro. Então, 0,1 milímetro. E quanto é que dá isso? 500 vezes 0,1 é a mesma coisa que 50 vezes 1? Quer dizer, isso aqui dá 50 milímetros. Isso aqui, 50 milímetros, é a espessura de 500 folhas de papel. É mais ou menos isso aqui, né? 5 centímetros. Tá, então isso aqui é a altura de um pacote desse de folhas de papel com 500 folhas. Tem ainda o papel que embrulha as 500 folhas. Olha aqui. A espessura do papel utilizado para embrulhar cada pacote é 1 milímetro. Quer dizer, você tem aqui uma folha de papel embrulhando essas folhas que tem 1 milímetro de espessura. Quer dizer, 1 milímetro aqui e 1 milímetro aqui. Então, contando com esse papel que embrulha as folhas, eu vou ter que somar quanto? 2 milímetros, 1 para cá e 1 para cá. Então, a espessura total de um pacote, a gente chama isso de resma, né? Um pacote de papel com 500 folhas é 50 milímetros mais 2 milímetros. Quer dizer, 52 milímetros. Certo. Agora, ele falou que você tem uma pilha com quantos pacotes desse? 80 pacotes. Então, quanto que vai ser a altura dessa pilha toda? 80 pacotes, sendo que cada pacote tem 52 milímetros. Pronto. Você vai ter aqui a altura da pilha em milímetros, que são 80 vezes isso aqui. Isso vai dar quanto? 80 vezes 52? 52 vezes 8, depois eu coloco um zero no final. Isso aqui vai ficar 16 vai 1, 41, 416. Coloco um zero no final, 4.160. Quer dizer, 4.160 milímetros. Ele quer saber essa altura? Olha aqui, ele está falando em metros, né? Vamos passar isso aqui para metro? Como é que a gente passa de milímetro para metro? É só dividir por mil, porque um metro são mil milímetros. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4,16 metros. Pilha alta é essa, hein? Vai cair da cabeça de alguém. Então, 4,16 metros. Olha o que ele falou aqui. Poderia ser feito numa sala com altura de 3 metros? Não. É mais alto que 3 metros. Não caberia numa sala com altura menor que 5 metros? Não, caberia sim. Se você tiver uma sala com altura de 4 metros e meio, por exemplo, cabe. Então, isso aqui está errada. Não ultrapassaria 3 metros e meio? Está errada. Ultrapassaria sim. Possui uma altura compreendida entre 3,6 e 4? Não. Está acima de 4 metros. Possui mais de 4 metros de altura? Sim. Tem 4,16 metros. 4 metros e 16 centímetros, né? Então, a resposta correta é a letra E de eco. Não. Também. Não. 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 Legenda Adriana Zanotto